Olá, sou o professor Matiã do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Continuando com a resolução de questões para o concurso da Petrobras, as provas estão marcadas para o próximo domingo, dia 30 de abril de 2023. Portanto, temos ainda alguns dias para que vocês conheçam o perfil da Banca Sebrasp, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos, informando que as questões objetivas da Banca Sebrasp são do tipo certo ou errado. Vamos resolver hoje uma questão de conjunto dos números complexos. Não aparece explicitamente este item de números complexos. Aparecem somente conjuntos numéricos, mas esta questão foi colocada em um dos concursos da Banca Sebrasp. Portanto, vamos para a análise desta questão referente a números complexos. Então, vejam. Tendo como referência a teoria dos números complexos, julgue os itens que se seguem. Então, nós temos aqui dois itens que dá para ter uma ideia do significado dos números complexos. Então, se Z é um número complexos, então as três raízes da equação Z³-1, igual a zero, tem a parte imaginária não nula. Vamos para a resolução. Lembrando que toda a equação Px, igual a zero, de grau maior ou igual a 1, admite pelo menos uma raiz complexa. Ou seja, toda a equação de grau N maior ou igual a 1, tem solução dentro do conjunto dos números complexos. Ou seja, não existe conjunto vazio. Lembrando também que toda a equação polinomial de grau N com N maior ou igual a 1, admite N e somente N raízes complexas. Ou seja, toda a equação de grau N admite N raízes. Então, por exemplo, quando a gente fala N, significa o grau da equação. Por exemplo, este exercício aqui, de grau 3, admite 3 raízes. Pode ser as três raízes reais ou uma real e duas complexas. Uma vez que, lembrando, as raízes complexas andam sempre aos pares. Vejam, se uma equação polinomial de coeficientes reais admite como raiz o número complexo Z igual a A mais BI, ou seja, eu estou colocando este número na forma algébrica. Z é igual a A mais BI, onde A é a parte real de Z e B é a parte imaginária. Então, admite também como raiz o número Z barra. É o conjugado de Z, que é A menos BI, que é o conjugado de Z. Então, observe, toda a equação que admite raízes complexas admite sempre duas, o Z e o conjugado de Z. Eu tenho a seguinte equação de grau 3, Z³ menos 1 igual a zero. Ele está dizendo que a parte imaginária desse número, das raízes de Z, é um número não nulo, ou seja, esse B aqui é um número diferente de zero. Vejam, se eu resolver essa equação aqui, eu posso isolar o Z³. Então, eu tenho que Z³ igual a 1. Z é a raiz cúbica de 1. Raiz cúbica de 1 é o número real Z igual a 1. Ou seja, essa equação tem uma raiz real, que é igual a 1. Esse número aqui, Z, significa que a parte real de Z é 1 e a parte imaginária é zero. Aqui está dizendo que admite três raízes de parte imaginária não nula, quer dizer, diferente de zero. Então, este item aqui já invalida esta questão. Não precisamos nem obter as demais raízes, que com certeza serão raízes complexas. Logo, este item aqui, nós podemos dizer que está errado. Ou seja, o Z na forma algébrica, Z é igual a 1, que é o A, e o B é zero. Logo, este item aqui está errado. Vamos para os comentários de uma outra questão, de números complexos. Esclarecendo que não aparece explicitamente conjunto dos números complexos. Aparece somente na bibliografia conjunto dos números de números, incluindo números complexos, obviamente. basicamente, o módulo de Z é igual a 2 mais I, é maior que 2. Então, lembre-se, Z igual a 2 mais I, significa que a parte real, que não tem o I, é 2, e a parte imaginária, que tem o I, aqui é 1. Vamos, então, para as resoluções. Lembrando, temos dois conceitos básicos. Norma de Z, de um número complexo A mais BI, é um número real positivo na forma. Norma de Z é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. A é a parte real, B é o coeficiente imaginário. Então, chama-se módulo, o valor absoluto de um número complexo Z, exatamente o que o exercício está pedindo, a um real, a um número real positivo indicado assim. Z com essas duas barras. Módulo de Z, que é a raiz quadrada da norma de Z. Ou seja, raiz quadrada de A2 mais B2. Então, vamos calcular o módulo desse número complexo, onde A é 2 e B é 1. Então, nós temos aqui, o módulo de Z vai ser a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado é 4 mais 1. Então, o módulo de Z é a raiz quadrada de 4 mais 1. Ou seja, raiz quadrada de 5. Aqui está dizendo que, com sinal positivo, raiz mais raiz quadrada de 5. Ele é maior que 2? Esse número é maior que 2? Sim. Se fosse 4, seria 2. Como nós temos aqui raiz 5, isso aqui é maior do que 2. Portanto, esse ISTE aqui, ele é verdadeiro, certo? Então, observe. Nós temos aqui dois itens referentes ao conjunto dos números complexos. Gostaram? Então, façam sua inscrição no meu canal. Querem receber as notificações para as demais videoaulas para o concurso da Petrobras, cujas provas estão marcadas para o dia 30, que é exatamente nesse próximo domingo. Ativem o sininho. Gostaram? Dá um like, porque isso é muito importante para o canal. E vocês que estão estudando para concursos públicos deste ano de 2023, acessem a playlist Concurso Petrobras, Banca Sebrasp. O link está na descrição desta videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas. Tchau. 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 Tchau.